A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe segundo! Mãe segundo! Carado na palavra Um dia, eu gostaria de um sorriso e sentir-me em paradiso e ser feliz. Terra do sul, terra amada é uma casa em tu! Atenção! 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 Agora falamos com o chef! Cosa pensa de este novo encargo? Espero que será uma nova aventura, uma bonita aventura! Espero que todos vocês façam uma história! Iniziamo e vamos lá! Poca palavra para o chef! Cosa está preparando para este tipo? É que dá-se encerca! Apenas lelotas e balanças! Apenas lelotas! E vocêscha a Cosa está? Bem! Agora vamos lá! Apenas lelotas! Nascer a batata! Apenas! Apenas! E não me está bem! Vamos lá! Agora vamos à siga que tal e o cascata! valamou, no galamatoso atarabella benquinhos e ne sapevam benquinhos e ne sapevam E sabe que me pareva, sabe que me pareva Mas não sabe que me pareva, não Essa canção é da minha cugina, a Gennaro 7 meses já, 7 meses Que impressione verá-lo indossado Que? Você é pericoloso, meu amor Sou rindo, tenho que ir Ligá-lo, senão se ferma a chuva a cantar Se não se ferma a ciúma! Não, eu não faço! Não, eu não faço! Se não se ferma a ciúma! Não... Boa! Boa! Não confusão! É uma emoção E cresci piano, piano E se dici morte E stammi più vicino E se sopete Sará porque te amo E o ritmo De longe o teu respiro De primavera Sará porque te amo Cade uma estrela Mas dimmi onde estamos Que te nebrega Sará porque te amo E por agora se sa Sempre più grande o si va E por agora se sa Il mondo é fatto per te Se l'amore non c'è Basta una sola canzone Per far confusione E por agora se sa Sempre più grande o si va E por agora se sa E por agora se sa E por agora se sa Se l'amore non c'è Basta una sola canzone Per far confusione Senti l'amore non c'è Ma dopo tutto Che cosa c'è di strano E la canzone Sará porque te amo Sesta del mondo Allora ci spostiamo Sesta del mondo Sará porque te amo E mi forte E stammi più vicino E così bello Che non mi sembra vero Se il mondo é matto E o que a gente se canta no passo o termasso Almeno nós chamamos E por favor a tinta Sempre que o nosso cima E por favor a todos nós E por favor a todos nós E aí 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 E aí